Oi minha amigdinha, tudo bem minha amigdinha? Vou falar baixo, vou falar baixo porque é tarde da noite, tá? Cheguei tarde, agora é quase uma hora da manhã, cara, ó. E eu vou tirar essa maquiagem aqui, né? Esse reboco da cara, porque eu fui tocar, cheguei, tô com reboco e vim pro banheiro fazer aqui um skincare, eu quero fazer aqui uma lavagem. O que nós vamos usar hoje? Produtos da Natura Faces, que é maravilhosa, fofa, amiga, linda. A Cintia me enviou, tá? Cintia, obrigada minha amiga. Tá aqui, ó, tudo num plástico assim, ó, o kit completo da Natura Faces, né? Aquele verdinho que tem tudo. E se você gosta da Natura, já começa deixando um like, já começa se inscrevendo aqui no canal, por causa de quê? Porque temos já caixas recebidas da Natura pra abrir. Então você já se inscreve, já fica por aqui comigo pra você poder ver as aberturas e caixinhas, tá bom? E também pra você ficar de olho nas resenhas, né, querida? Se inscreve aqui no canal. Eu tô conseguindo abrir isso, gente. Pera aí. Que luta! A Cintia é uma parceira hermosa aqui do canal, já tem aí alguns meses. E ela sempre me envia produtinhos da Natura e da Avon, tá? Mas ela é o quê? Ela é a Cintia Multimarcas, então ela vende várias marcas, ela normalmente só é a Natura. Então se vocês quiserem alguma coisinha e quiserem conhecer a loja dela, gente, vão conhecer a lojinha dela, porque tem muita coisa boa lá, tá? O banner tá aqui, ó, pra vocês poderem ir lá conhecer. No Instagram dela, que o link tá aqui embaixo também, tem um link na bio dela que vai direto pra loja dela, gente. Então vão lá, porque tava tendo Black Friday. E com certeza sou probaciada lá, então acho que vocês tem que levar uma olhada, tá? Vai por mim. Aí ela mandou o kit, ó, da Natura Faces, o sabonete, mandou também o lenço demaquilante, mandou a máscara, ó. Deixa eu dar um jeito aqui. E mandou também o neutralizador de espinhas, tipo, acho que é tipo um gelzinho secativo, ó. Tô um recadinho aqui muito fofo. Tá escrito aqui, linha Faces, lente demaquilante, neutralizador, sabonete e gel, tá? Tá? Aí tá aqui, ó, na campanha, no ciclo 17, deixa eu ver que ciclo é esse. É no ciclo 17, que é essa capa aqui, ó, tem dele. E eu vou mostrar pra vocês e vou falar os valores, tá? Deixa eu colocar isso no canto. É na página 92, o kit completo, ó. Essa daqui, essa página aqui, tá vendo, ó? E o lenço. O lenço tá saindo por R$19,90 na promoção. De R$24,90 por R$19,90. Aí o sabonete gel para o rosto, que é pra todos os tipos de pele, tá, gente? Inclusive, ele tira a maquiagem, gente. Você pode estar com esse reboco que eu tô aqui, ó. Ele tira toda a maquiagem. É incrível esse sabonete. E ele tá por R$25,20, mas rende muito, tá? Ele rende muito. O neutralizador de espinha, que ele possui uma ação secativa, aquilo que eu falei mesmo, né? Que ajuda no tratamento de espinhas de maneira rápida e eficiente. Colocou, secou, sarou. E a máscara, né? A máscara de poros, que reduz a aparência dos poros e a oleosidade. E prepara a pele para aproveitar o melhor da rua. O kit da Maquilante, que limpa e esfolia. Tem um lado que ele é cheio de bolinha, que ele dá uma esfoliada. Limpeza express, hidratação imediata. Dá por R$19,90, gente. Então, é um kit bem bacana e bem em conta pela qualidade. Eu acho que tá um preço bom. Principalmente o sabonete gel para o rosto, cara. Ele é um sabonete que vicia. Já vou te avisar que você vai ficar viciada nele. Porque ele é maravilhoso. Então, eu vou começar tirando o excesso com o lencinho, ó. Eu acho linda essa cor, gente. Porque eu amo azul, né, cara? Amo azul. Ó, vou tirar. Ai, que legal. Olha, tem as bolinhas. Aqui. Tá vendo? Porque tem umas bolinhas, ó. É o esfoliante. E tem o outro lado, ó. Eu não acho ele tão úmido, não, gente, ó. Ele não é tão úmido, sabe? Nos anos que a gente vê, é bem úmido. Não é, não. Tô com bastante maquiagem hoje. Tô gravando vídeo pra vocês. E tô toda cheia de maquiagem. Olha isso. Olha isso. Tô fazendo a parte da esfoliação, né? Pra lhe dar uma cuidado já aqui. Límpus, eu, ó. Eu só posso tirar o excesso mesmo. Eu nunca passo o lencinho no rosto e vou dormir. Eu sempre passo o lenço e venho lavar o rosto depois. Pra tirar qualquer dúvida de maquiagem, né, querida? Ó. Ele não é super úmido. Não é. É um lencinho, assim, quase seco. O líquido que tem nele é meio diferente, sabe? Ó. Tirar aqui também o excesso. Olha só. Parece que ele tem um olhinho. Não sei dizer. Mas sai até, ó. Esse rio, ele é prova d'água. E tira também, ó. Ó. Vou pegar outro lencinho aqui. E é meio que um creme, sabe? Esse líquidozinho que tem nele parece um gel. Não é que nem os lencinhos normais. Ele é diferente. Mas eu tô amando. Tô amando mesmo. Ó. Ó. Esse rio é prova d'água e tá saindo tudo. Mas é pra tirar mais o excesso mesmo, porque eu vou lavar o rosto, né? Ó. Mas ele faz muito bem o trabalho sozinho, viu, gente? Passou e ele vai lavar, jogar uma água no rosto? Tá, ó. Porque ele tira tudo. Até o rio é prova d'água, ó. Ele tá tirando. Pronto. Tirei bem o excesso, quase toda a make. E agora, eu vou lavar o rosto, tá? Vou lavar o rosto usando o sabonete, né? Maravilhoso esse sabonete. É o segundo que eu uso já, gente. Juro que é o segundo, porque ele é muito bom. Ó. Vou usar a minha escovinha de lavar o rosto, porque eu gosto dela. Vou colocar um tantinho aqui, ó. Tantinho assim já tá bom. Dá uma umedecida. Ai, Sui, mas eu não tenho essa escovinha. Eu não tenho, gente. Aqui, ó. Com a mão. Vem com a mão mesmo, ó. Mão sei o que você tem. Ó. Chega bem o olho, assim. Passei bem. O rio é prova d'água. Melhor. Sai tudo, ó. Esse rio é prova d'água. E essa linha tira tudo. Ó. E agora, eu vou enxaguar isso daqui. Passei bem o rosto. Olha só, gente. Por que agora nós vamos passar uma máscara no rosto. Uma máscara de argi. Nossa, entrou alguma coisa no meu olho. Vamos passar uma máscara agora, que é essa aqui, ó. Máscara facial esfoliante redutora de poros. Olha só. Vou passar ela porque hoje é o dia de fazer... Ai, meu Deus. Hoje é o dia de fazer máscara. Vou dar uma chapadrida. Vou colocar um pouquinho no rosto. Essa máscara, gente, ela tem umas pedrinhas, assim, sabe? Ela é muito gostosa. Ela dá uma ardidinha no começo, confesso. Ela arde um pouquinho, sabe? Mas nada demais. E depois, na hora que você tira ela, você já pode ir tirar esfoliando o rosto, sabe? Porque ela tem umas pedrinhas, ó. Vocês estão vendo? Ela tem umas pedrinhas esfoliantes. Gente, eu amo essa máscara. De verdade, amo. Assim. E vou deixar secar, tá? Deixar aí uns 10 minutinhos até secar isso daqui. 10 minutos. Deixe secar por 20 minutos. Retire delicadamente o produto, esfoliando o rosto ao enxaguar. Use de duas a três vezes por semana. Já tá ardendo aqui um pouco, porque ele arde mesmo. Aí, quando ele vai secando, ele para de arder. Então, eu vou esperar ele secar. E depois eu volto com vocês tirando isso daqui, tá bom? Pronto, meu bem. Olha, ele já secou tudo. Ó, sai nada na mão. E agora eu vou lavar o rosto, fazendo esse movimento assim, mas com carinho. Com carinho, porque isso daqui machuca, se você fizer muito forte. Porque as pedrinhas deles, ó. A pedrinha dele é grandinha, ó. Não é tão pequenininha, não. Então, você tem que fazer ele com carinho, enxaguando. E esfoliando com carinho, tá? Porque a sua pele, que se precisa. Vou lavar isso daqui. Você já volta. Voltei para mostrar. Como é que eu faço? Vou sujar tudo aqui, vou sujar tudo aqui. Mas, ó, assim, ó, tá vendo? Fazendo esse movimento aqui, ó, na nariz. Bem devagar, não machucar, porque machuca. Se você tiver muita força, machuca. E já vai enxaguando. Tá? Vou terminar. Mas isso aí eu estou aqui, já. E o engraçado é que essa máscara, ela não deixa a pele esticada, sabe? Ela deixa a pele meio hidratada, né? Ela é bem diferente de todas as máscaras. Por isso que depois eu nem passo o creme hidratante. Eu espero, ó, vou dormir, já. Porque eu sinto hoje minha pele hidratada. Porque ela não fica aquelas coisas esticadas, sabe? Ela fica, parece que tem, não sei, um hidratante nela. Muito gostosa a sensação dessa máscara. Gente, de verdade, não tem coisa melhor do que você ficar o dia inteiro de maquiagem e no final do dia você fazer uma skincare. Cara, não tem coisa melhor na vida, não tem. Parece que a sua pele nasce de novo. Parece que ela renasce. Por último que eu tenho aqui da linha seria esse neutralizante aqui, né? Esse gelzinho. Vou mostrar pra vocês como é. Ó. É desse tamanho, assim. Só que eu tô sem espinha nenhuma. Graças a Deus, não temos espinha. Então, não tem por que eu usar hoje. Mas é sempre bom ter um negocinho desse em casa, gente. Porque vira e mexe, aparece aí esses imbecilhos na nossa vida. E ó como é que ele é. Ele é verdinho, assim, tá vendo? Aí passa, assim, em cima da espinha, né? Você tem cheiro? Não. Deixa eu ver se ele falou. No modo de usar, após limpar e secar a pele, aplique pontualmente o produto sobre as espinhas, com batidinhas, até absorver uma boa cobertura. Finalizar a maquiagem, normalmente, após a secagem do produto. Que legal. Então, ela seca e dá pra você fazer a maquiagem por cima dela. É isso, gente? Que bacana. Aí tem que colocar na espinha e fazer assim, ó. Aqui eu coloquei muito, né? Tava aqui escrito, pontualmente. Aí você dá umas batidinhas assim, ó, até absorver o produto. Até aí ele absorve mesmo, olha aqui, ó. Basta ele aqui, ó. Porque batendo aqui, ele vai absorvendo. Vai secando. Ai, ele é tipo um creme. E ele vai secando. Que legal. Diferente, né? A gente tá acostumado com aqueles que viram um plastiquinho por cima. Hum, legal isso. É sempre que bom ter esses negócios, gente. Porque não estamos livres de espinha, não. A gente tá, a gente é véia. Fala pra mim, né? Eu sou véia, mas vira e mexe, parece espinha, mira a cara, gente. Eu odeio. Bom, no osso é isso. Eu não vou passar mais nada nele. Eu vou dormir assim mesmo. Porque como eu disse, esse esfoliante, eu sinto minha pele hidratada com ele, sabe? Com essa máscara. Eu não deixo a pele esturricada. Eu deixo a pele macia, muito macia. E não sei, gente. Eu sinto que tem hidratação aqui, sabe? Então eu não vou passar nada. Eu vou dormir assim mesmo. Então, terminamos a nossa rotina. Produtinhos maravilhosos. Olha só. Obrigada, Cintia. Por esses produtos maravilhosos que você me enviou. Com certeza, óbvio, né? Eu vou continuar usando porque eu amo eles. Principalmente sabonete, esfoliante. Agora, eu amo tudo, gente. Tudo é bom. E muito obrigada. Se você gostou desse bicho, não esquece de avaliar. Deixa o like, de comentar se você tem, se você usa. Se algum desses produtos aqui, ó, você também se apegou. Porque eu me apeguei nesse sabonete aqui, gente. Eu tô apegada nele, entendeu? Já é um segundo. Comenta muito aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa linha maravilhosa da Natura. Meu amor, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Eu e a Maravilhosa da Cintia. Vai lá conhecer o trabalho dessa linda, gente. Ela é uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadora mesmo. Então, tudo que ela faz é com muito carinho, com muito amor, com muita vontade. Ela gosta do que faz. Então, acho que vale a pena você conhecer o trabalho dela por isso. Pelo belíssimo trabalho que ela apresenta. Um beijo, meu amor, no seu coração. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, tá? A gente se vê aqui amanhã. Seremos aqui novamente, tá bom? Um beijão e até lá.